E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, olha só, eu sou o Washington Lisboa Antes de mais nada, eu vou pedir aqui, encarecidamente, pra vocês curtirem o nosso vídeo, deixar o seu like, tá bom? Que lhe ajuda bastante a gente aqui, tá bom? E deixe também o seu comentário, ele que é muito importante aí E também valoriza bastante o nosso conteúdo, tá bom? Olha só, a informação que chega pra gente aqui é sobre Xuxa, tá bom? Onde ela pede a cassação de Damares, pois é, uma informação aí que pegou todos realmente de surpresa Onde Xuxa fica revoltada com situação de Damares, onde Xuxa divulga um abaixo-assinado E reúne mais de 500 mil assinaturas pela cassação de Damares, pois é Xuxa pelo Instagram compartilhou um link de uma petição de cassação do mandato de Damares Damares alvo como senadora, pois é A senadora eleita pelo Distrito Federal, neste ano, Damares Alves É alvo de petição com quase 500 mil assinaturas Pedindo a cassação do mandato dela Uma das apoiadoras do baixo-assinado é a apresentadora Xuxa Meneghel Que compartilhou o link pelo Instagram nesta terça-feira Olha só pessoal, a informação é muito importante Além da Rainha dos Baixinhos, outros famosos como a atriz Patrícia Pilato E o jornalista Chico Sá e Marcelo Tarras Também compartilharam o link da petição que solicita Que a ex-ministra do governo Jair Bolsonaro do PL Seja cassada antes mesmo de assumir a cadeira em dia 1º de janeiro de 2023 Olha aí pessoal, o que vocês acham sobre isso? Deixe o seu comentário Eu sou o Washington Espo e espero vocês na próxima conexão Tchau, tchau!